Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Eu gostaria de agradecer a Lagoa TV por esta oportunidade. Nas eleições passadas, fui candidato a prefeito, obtendo 2.814 votos em tábis. Fizeram a pergunta sobre a minha posição nas eleições desse ano. Meu amigo, minha amiga, eu quero dirigir aí a todos os tapenses, ao pessoal lá do Arroi Teixeira, do Volpe, bairros da cidade, a nossa gente. Olha, é uma responsabilidade, minha gente, nós votarmos esse ano. Porque eu estou muito preocupado e eu quero abrir o olho pra você que está ouvindo. Nós não podemos, nesta eleição, acreditar no candidato aí, no candidato que acha que vai resolver tudo na bala, que vai resolver com a força. Eu fico impressionado. Como pode, em tapes, um negro, um pobre, uma pessoa pobre, humilde, votar em Bolsonaro? Quem vota em Bolsonaro é as elites, é os ricos, porque um pobre, um negro, o candidato disse, esse candidato, disse claramente, segregação contra os homossexuais, segregação contra os estrangeiros, o Brasil não pode ser entregue ao despreparado. Viu ele na televisão xingando a candidata, xingando a Maria do Rosário, xingando outras pessoas, dizer, um candidato a presidente da República, dizer que pegou o dinheiro do auxílio moradia pra comer gente. Então o Brasil não pode ser entregue com o despreparado. Eu quero pedir aqui, quero dizer que eu estou firme, eu tenho um rumo, um caminho. Como é que pode, o Brasil se entrega a alguém que defende a tortura? Quantos tapenses foram torturados e dizer que se arrependeu de que não teria morrido mais gente? Eu quero homenagear o Nildes Inácio de Souza, grande caudilho, grande homem aí da política, que teve seu filho torturado e tantas famílias de tapes. Agora vem um candidato defender a tortura. Nós temos que lutar pela democracia. O Brasil é um país democrático, não podemos aceitar militar que quer a ditadura, não a volta de uma ditadura. E eu estou com o Haddad, Haddad pra presidente. Por que que eu estou com o Haddad? Eu sou independente, tenho compromisso com o povo. E na verdade no governo do Lula, do Lula da Silva, o povo brasileiro, foi milhões que foram pra universidade. Eles não querem esses riquinhos aí, essas elites aí, porque eles não concordam que em tapes. Quantos pobres foram formados no governo do Lula? Tá lá o Arroi Teixeira, tá lá o Wolf, quantos carros tem nos corredores? O pobre teve um carro, teve condições. O governo do Lula foi melhor pro Brasil da economia. Então eu acho que o melhor caminho, o governo do Lula foi Bolsa Família, foi faculdades pra todos. O salário mínimo, quando a pessoa ganhando um salário mínimo que pode comprar quase 200 frangos. A verdade é que o governo do Lula foi um governo de panela cheia, pagou a dívida externa do Brasil. Então nós temos que preocupar com o nosso país. Eu, como digo, sou independente, sou um homem livre e sou do lado do povo. Eu sou do lado do povo. Se me perguntar, eu sou do lado do trabalhador do povo. Eu sou do lado, se eu fosse prefeito, eu ia ser do lado do povo e ajudar o povo. Então o melhor caminho pro Brasil, nada desse Bolsonaro, esse aí, esse tá condenado à derrota. Vão perder. Quem vai ganhar vai ser Haddad. Então vamos lá, minha gente firme, com Haddad e a nossa Manuela, a representante da mulher. Nós temos a Manuela, sempre foi votada bem em TAPS, é uma grande vice-presidente da República. Meu muito obrigado, obrigado a Lagoa TV e quero ver as opiniões dos outros candidatos que foram na vez passada. Porque nós temos uma responsabilidade com o nosso povo e com a nossa gente. E eu tô do lado do povo, tô do lado de Lula e Haddad. Muito obrigado.